Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula gratuita de Física ou Matemática. Vamos aí no nosso projeto de destruir o Enem 2014, tendo como base a prova amarela. Vamos ver a questão 146, que diz o seguinte. Uma lata de tinta com forma de emparelipip do retângulo arreto tem as dimensões em centímetros mostradas na figura. Então tá aí, ó, 40 de altura e a base é um quadrado de 24 por 24. Será produzido uma nova lata com o mesmo formato, de tal modo que as suas dimensões da base sejam 25% maiores do que a lata atual. Para obter a altura da nova lata vai ser quanto? Gente, olha só, deixa eu deixar algo marcado que é o seguinte. A base, o lado da base aqui, que é 24, ele tinha uma unidade que era 24. Aumentou 25%, 25% é a mesma coisa que 25 dividido por 100, que é 0,25. Então o número que você vai ter que multiplicar para ter a nova base é 1,25. Isso está claro para vocês? Aí você faz assim, ah, eu aprendi de outro jeito. Sim, mas na hora que você for fazer juros compostos, esse conhecimento aqui é fundamental para que você possa poder ter a compreensão do que está acontecendo, por exemplo, com juros compostos, beleza? Bem, vocês estão vendo aqui, como eu tenho um espaço aqui pequeno, eu estou dizendo o jeito 2. Vamos começar pelo jeito 1 de fazer, que é o seguinte. A base era de 24 centímetros, multiplicou por 1,25. O lance que 1,25 é a mesma coisa que 5 quartos, porque 25%, 25 dividido por 100, é a mesma coisa que 1 quarto. Então se aumentou 1 quarto, eu tenho 1 inteiro mais 1 quarto, que dá 5 quartos. Beleza, pessoal? Isso vai facilitar muito as contas. Então, qual vai ser o tamanho, ó, 25 dividido por 4,6, multiplicado por 5,30. Então 30 aqui, 30 aqui, e aqui eu vou ter a nova altura. Então o que é que eu vou ter, ó? 40 multiplicado por 24, multiplicado por 24, que é o volume da de cá, tem que ser igual a 30, que multiplica 30, que multiplica a novíssima altura, que vai ser a altura de lá. Bem, vamos fazer as simplificações onde for possível, cortar esse zero aqui com esse zero, e vamos fazer as outras simplificações mais adiante, mais fácil, né? 4 vezes 24, vezes 24, dividido por 30, dividido por 3. Bem, um 3 daqui, vai embora aqui, dá 8, um 3 daqui, vai embora aqui, dá 8. Então vou ter 64, vezes 2, daria 128, vezes 2, 256, dividido por 10, 25,6 centímetros, essa é a nova altura. Tranquilaço? Só que ele quer que você dê o percentual de aumento, né? A nova lata deve ser reduzida, né? O percentual, na verdade, de diminuição. Bem, 25,6 dividido pela altura original, que era 40, tudo, fica tranquilo, né? Porque eu, pra chegar a esse resultado, multipliquei por 4, então, se eu desprezar esse 4, eu vou ter 64 em cima, 6,4, dividido por 10. Bem, talvez o giz tenha sido mais rápido que os olhos, né? Quem é 256? Opa, deixa eu ajeitar aqui. 256 é 8 vezes 8 vezes 4, então, se eu corto com 4 daqui, com 4 daqui, enxergaram? Então, vou ter 64 dividido por 40, 6,4 dividido por 10, que é a mesma coisa, 64 por 100, que é 64%. Esse é o tamanho que fez, só que ele quer diminuição. Então, se eu tinha uma coisa, eu fiquei com 64%, diminuiu 36%, que é a resposta. E você vai lá, feliz da vida, marca a letra D de Trosófila melanogáster. Beleza? Essa é uma forma de você resolver. A outra forma é você pensar de uma maneira mais genérica, porque o que você tem? Você tem uma base multiplicada por uma base multiplicada por uma altura original, vou chamar de H0. Passa a ter uma base, que vai ser 5 quartos da base, olha o que ela aumentou ali. Bem, eu não estou replicando a conta, porque essa conta eu já fiz aqui, beleza? Mas você poderia fazer para poder chegar a ela. Opa, já cheguei àquele abraço. Multiplicado pela essa mesma base, 5 quartos, multiplicado pela nova altura. Tranquilaço? Então, as bases estão se as mãos vão embora. E eu vou ter que a relação entre a altura e a altura original vai ser igual a 4 vezes 4,16, dividido por 25. Bem, como eu quero saber em termos de porcentagem, basta multiplicar por 4 em cima e embaixo. Então, vai dar 64%, que é 64% da altura original. Se ele ficou com 64% da altura original, a diminuição é de 36%. Bem, esse jeito aqui é muito mais rápido, muito mais ágil para matar a questão, mas eu sei que alguns alunos não gostam das soluções muito literais. Mas, a gente vai chegar a determinadas áreas de conhecimento em que essas soluções mais literais, elas são necessárias. Eu sei que se você se sente muito à vontade com a solução assim, que é a solução mais corrente, que é o que o pessoal vai fazer por aí, chega um determinado momento que você vai ter que evoluir para uma solução assado e entender que aquilo que você faz com os números, você pode fazer com as letras com o mesmíssimo efeito, como está demonstrado nessa questão aqui.